Vai ser realizada no próximo domingo a primeira edição da feira Empreender com Elas. Lucas Alves conversou com as organizadoras do evento e vai trazer detalhes, né? Como é que vai ser esse evento aí, Lucas? Me conta tudo! Olá, Nico! Nós estamos aqui com as empreendedoras, três empreendedoras da organização desta feira que vai acontecer no próximo domingo no bairro Turmalina. Sejam bem-vindas, boa tarde! Estamos aqui agora com a Marina Alva Alves que vai contar um pouco para a gente da história dessa feira. Boa tarde! Então, essa feira começou a partir do grupo Empreender com Elas, que é um grupo de mulheres que participaram de um encontro de lideranças apoiado pelo programa Mediação de Conflitos no bairro Turmalina. A partir daí, nós vimos a necessidade de unir essas mulheres empreendedoras para que a gente pudesse fazer algo para incentivar o empreendedorismo do nosso bairro. Olha, Nayara, seja bem-vinda ao Balanço Geral. Boa tarde! Conta para a gente qual que é o objetivo desta feira. Olá, gente! Boa tarde! Boa tarde, Nico! Olha, o objetivo dessa feira é unir mais mulheres para a gente estar ali fazendo ali, né? Como é a primeira feira, para as mulheres estarem conhecendo o nosso projeto e saber que cada dia a gente pode crescer. Inclusive, no Turmalina, em região, nós temos muitas mulheres empreendedoras, né? Essa feira e hoje nós estamos aqui para encorajar vocês, mulheres, para estar vindo fazendo parte com a gente aí, tá bom? Nessa caminhada que vai ser uma coisa muito interessante, muito organizada. E a gente está aqui para convidar vocês. E o que vai ter lá, assim, para o pessoal que vai participar? Ah, sim! Olha, nós vamos ter artesanatos, nós vamos ter comidas, nós vamos ter bebidas, né? Brechós. Então, vai ser barraca, tudo certo, tudo dividido, tudo organizado, justamente para estar dando ali um incentivo para vocês, tá, gente? Vocês, mulheres, e convidando não só as mulheres, mas o bairro em geral para estar nos prestigiando neste domingo. É isso, né? A programação do fim de semana está aí. Meire, faz um convite para o pessoal de casa, que seja bem-vindo ao Balanço Geral, convite para participar dessa feira. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, Nico, boa tarde, pessoal. Então, nossa feira vai começar de 8 a meio-dia, no domingo, né? Vai ser na Rua Mogno, número 10, na Praça do Instituto mais conhecido. Então, a gente quer aproveitar e pedir vocês que compareçam, né? Para estar prestigiando os pessoal que vai estar expondo lá e também aproveitar tudo que vai ter de bom lá. É isso, fica aqui o convite para a feira que acontece neste domingo, no bairro Turmalina. Nico, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lucas, por ter recebido as meninas aí, né? Um bom evento para elas, obrigado pelo carinho que tem com a gente. Um beijo, já é sucesso. Eu tenho compromisso domingo, né? Mas no próximo estaremos juntos, misturados e abençoados. Um beijo, já é sucesso.